Foi uma demonstração de vinho da talha, portanto em Capção, no Conselho de Mora, ainda somos os guardiões da produção do vinho da talha. Portanto, como se sabe, o vinho da talha é uma técnica que nós herdámos dos romanos, portanto temos uma grande herança vitivinícola e aqui em Capção continuamos a produzir o vinho da forma como os romanos o produziam, portanto com as castas típicas alentejanas e o que fizemos hoje aqui, portanto em Capção criámos uma confraria e temos aqui hoje dois dos produtores a apresentar os seus vinhos. E que tipo de vinhos é que apresentaram? Portanto, apresentámos os tintos, os brancos e o rosé, que chama-se rosé, mas é o famoso palhete, como é conhecido no Alentejo. E qual é que foi aquele que teve mais sucesso? Eu sou suspeito, porque eu sou produtor, podia dizer que eram os meus, mas eu penso que o vinho da talha é um vinho diferente, as pessoas ficam surpreendidas quando provam os vinhos da talha, mas todos eles têm a sua qualidade, pois são os provadores que nos dizem que gostam mais deste, gostam mais daquele. Obviamente nós abalamos daqui contentes, porque gostamos de ouvir os elogios, gostei mais deste, gostei mais do branco, gostei mais do tinto, e é isso que nos aprasa, continuar a fazer melhor para que as pessoas possam desfrutar deste tipo de vinhos. O que é que diferencia um vinho da talha dos outros restantes? O vinho da talha, digamos que é quase um vinho, portanto é um vinho que é produzido de uma forma tradicional, é um vinho em que nós não misturamos a tecnologia, o vinho coze dentro das talhas, sem grandes processos de ajudas, portanto a fermentação praticamente é uma fermentação natural. Pois por outro lado, são vinhos não biológicos, totalmente biológicos, mas são orgânicos, nós não precisamos adicionar químicos aos vinhos, para proteger os vinhos, porque eles próprios, em função do teor alcoólico que têm, das características que têm, são vinhos não com muita longevidade, mas que conseguem, sem grande adição de químicos, durar 2, 3, 4 anos. Música Música Música